O que eu vejo é o seguinte, acabei de comentar aqui com os companheiros sobre o dia de hoje. Nós tivemos manifestação no Brasil inteiro. Isso quer dizer que nós estamos na rua, o Partido dos Trabalhadores, os movimentos democráticos que prezam a democracia, que lutaram por isso e que acreditam que a nossa sociedade ela só poderá realmente se desenvolver, se estabilizar e desenvolver a grandeza humana, a grandeza política, através realmente da responsabilização do Estado de Direito, da democracia para que todos possam ter voz, possam participar de uma sociedade de maneira livre, de maneira ampla e possam expressar aquilo que pensam. Nós lutamos defendendo sempre o direito de todos. E é por isso que nós estamos hoje aqui nessa rua, nessa praça, aqui no Largo da Batata, com essa grande militância de São Paulo, do Estado de São Paulo, que vieram para cá para demonstrar um grande apoio à democracia em primeiro lugar. É também a nossa presidenta Dilma, ao nosso governo e ao nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, ao nosso PT. Nós estamos aqui defendendo, juntamente com todos esses movimentos, com as centrais, com a CUT, mas é muito importante frisar que nós também estamos aqui defendendo o Partido dos Trabalhadores. Nós, como militante político, não sou eu, como toda essa companheirada, dizemos em som bem alto, viva o PT, porque o PT nasceu defendendo a democracia, a palavra, a voz, a expressão do povo brasileiro. E isso é o grande PT em praça pública. Nós estamos aqui e vamos continuar lutando. Nós não vamos sair da rua. Não ao golpe. E viva a democracia dos trabalhadores do Brasil. E viva a democracia dos trabalhadores do Brasil.